Música É um prazer estar com vocês É um prazer novamente através do programa Saúde e Bem-Estar Esse programa que tem o intuito de levar até você Dicas, informações sobre saúde, prevenção, tratamentos E a nossa convidada é a doutora Elisabeth Cacelon Que sempre está disposta e disponível para poder participar conosco aqui nesse programa O assunto que vamos abordar hoje é o TOC Não sei se você já ouviu falar ou conhece Que é o transtorno obsessivo compulsivo Você vai ter o conhecimento desse transtorno Quais as formas de prevenção Quais os tipos de tratamento Através dessa entrevista com a doutora Elisabeth Então não saia daí Que voltamos rapidinho Para falarmos desse assunto Música Música Doutora, muito obrigada por estar participando novamente conosco aqui no programa Saúde e Bem-Estar Obrigada pela oportunidade E o que a gente vai falar hoje é sobre o transtorno obsessivo compulsivo Que é o TOC Explica pra gente o que é esse transtorno, doutora Ele é uma dificuldade de controle E como o nome fala, ele se caracteriza por obsessões e compulsões As obsessões são pensamentos São pensamentos que a pessoa vive como pensamentos intrusivos que invadem a sua mente Pensamentos de conteúdo desagradável e pensamentos que geram ansiedade Por exemplo, o pensamento de que eu posso me contaminar se você tocar em mim Ou por exemplo, o pensamento de que eu posso ficar sendo angustiado Do pensamento de que eu falei toda a verdade para você Ou será que eu posso estar mentindo Ou o pensamento de que eu apaguei a luz Será que eu fechei a porta Então são coisas de verificação Coisas de contaminação Às vezes um pensamento de conteúdo sexual Que não tem nada a ver comigo Por exemplo, eu fico imaginando que eu vou ter relação sexual Com uma criança de 3 anos E aquele pensamento fica recorrendo, recorrendo, recorrendo O que caracteriza o pensamento como obsessão É o fato de que ele fica se repetindo E é o fato de que ele é percebido pela pessoa Como um pensamento que a gente chama de ego distônico Ou seja, ele não tem nada a ver com aquilo que eu realmente penso, sinto e quero fazer Eu não tenho desejo de ter sexo com uma criança de 2 anos Eu não me sinto excitada Isso nunca passou pela minha cabeça Mas aquele pensamento é intrusivo e ele fica vindo na minha cabeça Então ele é percebido como algo estranho a mim E que me causa muito sofrimento Isso são as obsessões As compulsões são os atos que eu tenho que realizar Muitas vezes associados a essas obsessões Por exemplo, se eu tenho a obsessão de que você pode me contaminar Se você relar em mim, eu vou ter que lavar a minha mão 5 vezes Ou eu tenho a obsessão de que eu tenho que verificar Então eu preciso verificar o meu fogão 10 vezes Se eu desliguei ou não Ou a porta 5, 6 vezes, etc Então a compulsão é o ato que eu tenho que ficar repetindo De lavar a mão Ou de ficar conferindo alguma coisa Ou de ficar me limpando De ficar contando os objetos Ou de ficar colocando as coisas em um determinado lugar Ou de ficar, por exemplo, o ritual Eu não posso pisar na parte preta da calçada Eu tenho que pisar só na parte branca Ou se eu vou... Eu tenho um amigo que contava se ele ia comprar batatas Então ele tinha que terminar no número par Ou ele comprava 20 ou 24, 22 E se ele perdesse a conta Ele tinha que despejar tudo de volta E começar a contar tudo de novo Às vezes há compulsão por simetria Então eu preciso ver aqui se está simétrico Então assim, são atos que eu tenho que repetir Que eu tenho que realizar Se eu não realizar, aquilo me causa muita ansiedade É como se fosse coçar Se eu falar assim, eu não vou coçar Aquilo vai me deixando num desconforto muito grande Então são atos que eu tenho que repetir Que me causam ansiedade Quando eu realizo esse ato Ele não é prazeroso Ele causa apenas um alívio temporário Da ansiedade que eu estava sentindo Então a questão do toque Ela tem a ver com uma coisa de te escravizar Naquilo Então você fica preso a ter que repetir aquilo Porque senão você não consegue dar andamento No resto da sua vida Então assim, a pior característica do toque É a perda de tempo que você tem O tempo que você gasta Tendo que executar esses rituais Pela ansiedade que eles causam Isso me fez lembrar de uma situação Que eu vivi lá na empresa Tinha uma funcionária que cuidava do departamento financeiro E toda vez que ela ia fazer depósito Ela conferia o dinheiro Depois passava pra mais três, quatro Dentro do departamento Conferir Pra ver se estava certinho Então isso eu pensei Então você falando de tudo isso aí Eu lembrei Quando a gente fala de toque Existe uma coisa que é a personalidade obsessiva Que é uma pessoa controladora Uma pessoa minuciosa Uma pessoa detalhista Tudo que eu vou fazer tem que ter detalhes Isso já causa bastante sofrimento É um traço de personalidade Agora o toque Por exemplo Essa mulher ter que repetir Contar Eu já não classificaria isso como toque Porque na realidade É um Ele é repetitivo Pode ser exagerado Pode ser perfeccionista Mas eu já classificaria isso Como um traço ansioso De perfeccionismo E talvez dentro de um contexto De uma personalidade obsessiva Mas o toque Ele se caracteriza por uma repetição Sem sentido No caso conferir o dinheiro Tem um aspecto lógico Porque realmente se tiver errado Ela vai ter que pagar Então ela confere E chega um momento Onde ela está satisfeita Com aquelas conferências Então ela falou Bem Se três pessoas conferiram Então realmente Esse dinheiro deve estar certo Eu coloquei Essas outras pessoas Também se tornam Corresponsáveis Comigo Eu estou gerando testemunhas De que aquilo ali Realmente estava naquela quantidade E tudo bem O toque seria Se ela tivesse que conferir Quinze vezes E colocar o dinheiro As notas Em um determinado formato E depois de novo E depois de novo Mesmo sabendo Que aquilo não tem lógica Mesmo sabendo Que na realidade Aquilo já está Na quantidade certa E você percebeu Que quando você vai No mercado E paga uma compra Em dinheiro As moças do caixa Elas colocam as notas Todas na mesma posição Mas eu acho Que isso é para Orderar Eu acho que isso não é toque Eu acho que isso é para Deve ser alguma regra Do supermercado Ou para elas Ordenarem melhor O seu serviço Toque por exemplo Eu vou dar Um exemplo De uma paciente minha Que ela contava Ela estava Você falando Em caixa De supermercado Então se alguém Na caixa Se alguém tocasse nela Por engano Ela tinha que tocar Na pessoa Então isso fazia Era uma E assim Uma mulher extremamente inteligente Ela sabia que aquilo Não tinha sentido Mas ela tinha que tocar Naquela pessoa Tocar de volta E ela tinha Os rituais Assim por exemplo Para ir para casa Se ela passasse Por um quebra-mola E não tivesse falado Determinadas coisas Ou feito determinadas coisas Ela iria ter que dar Mais quatro voltas No quarteirão Então muitas vezes O percurso Da casa dela Que seria um percurso De dez minutos Ela demorava uma hora Porque se tivesse O sinaleiro vermelho Ela iria ter que fazer Tal ritual Se tivesse o quebra-mola Assim era tal ritual Se ela não passasse Em frente a loja Tal era tal ritual Então ela acabava Então são rituais Que não tem lógica Não tem sentido E são contrários Àquilo que a pessoa Quer fazer Um exemplo Até assim bonito É Se quem for ler A biografia De Santa Terezinha Do menino Jesus A Santa Terezinha das Rosas A biografia dela A história de uma alma Ela conta Claro que ela não escreve Eu tive toque Porque na época Nem existia Esse diagnóstico Mas ela conta Que foi o período Dos Como que ela chama O período Dos escrúpulos Que ela tinha Muitos escrúpulos Então a irmã dela Ia pentear Enquanto fazia Penteando o cabelo Fazendo as tranças Ela tinha o cabelo Muito bonito Muito comprido Ela tinha que relatar Para a irmã dela Tudo que ela tinha feito E aí ela tinha medo De ter mentido Ou de ter omitido Algum detalhe Então ela tinha que começar De novo E aí ela começava A chorar E aí ela chorava Porque ela estava chorando Porque ela não queria Ter chorado E se sentia culpada Por estar chorando E aí ela fala Que foi um período Que durou mais ou menos Uns dois anos Eu acho O período dos escrúpulos Então vocês vejam Que uma santa Santa Terezinha Teve esse problema E passou sozinho Quer dizer Teve remissão espontânea Porque realmente Em muitos casos Pode haver remissão espontânea Mas é uma remissão Muito dolorosa Porque assim Você esperar Que aquilo remite espontaneamente Isso pode demorar anos Doutora E aqueles casos Quando eu era criança Sempre que eu via Um chinelo Ao contrário Colocado de forma contrária No chão A pessoa falava assim Desvira o chinelo Porque senão sua mãe morre Isso daí a gente chama De pensamento mágico Pensamento mágico é isso Eu acreditar Que coisas vão acontecer São relações de causa e efeito Que não tem lógica Mas que é mágico Então se uma borboleta Atravessar aqui Significa que alguém Nessa clínica Vai ter um acidente São esses pensamentos Essas associações Isso não é toque Isso é coisa Vamos dizer assim Dos antigos São superstições E a gente aprende De criança A gente internaliza E a gente tem que obedecer Aquela superstição Então por exemplo Em casa também Não pode deixar o chinelo virado Porque meu pai surta Ele quer que desvire o chinelo E tal E a gente obedece Aquilo A gente faz Isso também não é toque Isso é uma mania Então nem toda mania é toque Por exemplo Eu posso ter a mania De que na minha Eu tenho um amigo Que ele coloca as roupas dele De acordo com as cores Então eu nunca vi o guarda-roupa dele Mas dizem que é um arco-íris Então ele começa Os tons E ele põe ali certinho Isso é um capricho Pode falar a favor De uma personalidade Um pouco controladora Ou perfeccionista Mas isso não é a doença toque A doença toque Ela se caracteriza Pelo tempo Que eu perco fazendo aquilo Pela falta de sentido Que aquilo tem Então Eu coloco A nossa gata Eu coloco as coisas De um jeito E aí eu tenho que Arrumar de novo E arrumar de novo E arrumar de novo Então o toque Ele se caracteriza Um pouco assim Ele precisa de uma certa quantidade De uma dimensão Para ser chamado de toque E o que pode levar Uma pessoa a ter esse transtorno Doutora? Olha A causa não está conhecida A gente sabe Como todo problema psiquiátrico Tem um aspecto genético Existe um grupo de doenças Que são causadas Por exemplo Em crianças Após Doença Amidalite estreptocócica Então acredita sim Uma reação cruzada Os mesmos anticorpos Que atuaram contra a bactéria Vão lá e atuam no seu cérebro E atrapalham o funcionamento Dos circuitos frontoestriatais Dos gânglios da base E acabam causando toque Então tem O que você acredita É que em termos de desregulação Ocorra uma Uma desregulação Dos circuitos frontoestriatais O que é isso? Traduzindo Quando eu vou ter uma atitude Ou um pensamento Eu tenho a capacidade De selecionar esse pensamento E de descartá-lo Quando ele é irrelevante Eu consigo separar coisas Que não tem importância nenhuma E por algum motivo Algumas pessoas Não conseguem fazer isso Então é como se fosse Um disco Que enroscasse Aqueles discos antigos LP Que a gente tinha Então ele fica repetindo Porque o cérebro Não dá conta De desprezar aquilo Então aquilo ganha Uma relevância Uma importância E fica se repetindo Então Essa é o que se sabe Hoje da fisiopatologia Do funcionamento Do transtorno obsessivo compulsivo Doutora Você já ouviu falar De pessoas Que tem Transtornos Por limpeza Por exemplo Aquela pessoa Passa o dia inteiro Faxinando a casa Você vai na casa A pessoa A casa está super arrumada Mas ela não se conforma Então isso pode ser toque Mas também pode ser que não Pode ser que seja uma pessoa Que tenha um traço ansioso E que seja muito perfeccionista Então aquela pessoa Que quer que tudo esteja feito Nos mínimos detalhes E corretamente Esse é o mais provável Então seria um perfil obsessivo No sentido de ser Um perfil perfeccionista Agora o toque Seria se ela ficasse limpando O mesmo lugar Trinta vezes E são rituais Que não tem lógica Por exemplo Então ela tem que lavar Ela tem que pegar um pano Que ela limpa aqui O outro pano aqui O outro pano aqui O outro pano aqui Depois ela tem que repetir Isso três vezes Aí ela tem que dar a volta E repetir de cá pra cá Mais três vezes Por exemplo Isso é toque Ah, entendi Agora se eu tenho uma Se eu tenho a minha casa É um brinco E eu lavo a minha casa Três, quatro vezes Isso obviamente que não é normal Isso não é bom Isso não é ecológico Também Mas assim Então obviamente que isso merece Um tratamento Mas não é toque Isso está mais associado A um perfil ansioso Às vezes tem pessoas No transtorno bipolar Que a gente já discutiu Em uma entrevista A pessoa pode entrar Numa fase de mania Que é a fase de muita euforia De agitação Onde ela fica também Limpando a casa de madrugada E fica fazendo coisas Então Toque não significa isso O toque Ele pode ter vários conteúdos Ter vários tipos De coisas que eu tenho que fazer Ou que eu fico pensando Mas é essa repetitividade E é a falta de sentido Falta de lógica Entendi Não tem finalidade aquilo É Nós tivemos uma apresentadora na TV Que ela comentava Que o dia que a mãe dela Era o dia da mãe dela Lava roupa Era um transtorno na casa Porque a mãe fazia um ritual De lavar todas as paredes Da lavanderia Depois lavava todo o varal Os prendedores Lavava tudo Pra depois Ela passava a manhã inteira Fazendo tudo isso Pra na parte da tarde Começar a lavar a sopa Lavava tudo na mão Peça por peça Então ela comentava Eu acho que hoje Minha mãe deve ter o toque Porque não é normal Uma pessoa assim Não sei se isso é toque Ou se é essa obsessão Como uma forma de atingir Um controle Um perfeccionismo Então quer dizer Ela vai conseguir ali Uma limpeza Uma esterilidade Como se pelo menos Aquela parte do mundo dela Fosse dar certo Uma forma de lidar Com a angústia existencial E só ela Só ela fazia Aquela parte do serviço da casa Ela tinha secretário Pra fazer faxina Pra fazer almoço Mas a parte da roupa Ela não deixava ninguém mexer Era uma coisa que ela mesma Gostava de cuidar pessoalmente Bom A gente vai pra um rápido intervalo E voltamos já Conhecendo um pouco mais Sobre esse transtorno Obsessivo compulsivo E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar Sempre pensando em levar O melhor pra você E estou aqui na clínica Da doutora Elisabeth Castelon Essa clínica que é Uma verdadeira terapia O espaço já é Totalmente terapêutico Temos a nossa convidada Alice Que no bloco anterior Vocês ouviram Alguns miadinhos Era a Alice Reclamando que queria Participar também A Alice não tem Fobia social Né doutora? Pelo visto não Ela se esfrega Nos pacientes Tem paciente Que não gosta de gato Eu tenho que tirá-la Né? Então a gente tem Esse respeito também Não é todo mundo que gosta Mas a maioria dos pacientes Gostam de ter animais Assim na clínica Eu acho que dá Um aspecto de casa De acolhimento E a sua clínica Doutora Parabéns Obrigada Até escrevi um depoimento Falando da clínica Porque aqui Cada cantinho Acho que foi feito De forma planejada Pensada Porque cada espaço É terapêutico A gente se sente bem Sente paz Sente alegria Que bom ouvir isso Era a finalidade A finalidade era essa mesmo Eu fico feliz Quando eu vejo paciente Aqui comendo Paciente raspando A panela de doce Paciente que às vezes Chega bem ansioso Às vezes até Um pouco agressivo Senta ali Vai mexendo Ficando com as plantas Às vezes eu passo Falo uma bobagem Uma piada E vai indo E a pessoa vai se acalmando E vai conversando Com os outros Ou às vezes a pessoa Está tão tensa Que quer ficar aqui na cozinha Aí tem a asinha Está preparando os bolos dela E aí Às vezes Quando chama para consulta A pessoa já está Um pouco melhor A ideia é que seja Um espaço terapêutico mesmo É E o que eu achei importante Também Eu vim durante a semana E no horário do meio dia Lá na frente Na recepção Tem uma cachoeira Bem bonita É Aí acho que os pacientes Enquanto eu te aguardava Alguns estavam dormindo É Teve uma que falou Que estava meditando Na cachoeira Teve uma outra Que dormiu e roncou Verdade Essa eu testemunhei Então assim A ideia é essa Cada um que se sinta à vontade Tem os comes e bebes Tem No momento a gente está aqui Com três gatos Tem os porquinhos da Índia Que ficam ali Para as crianças Brincarem também Tem planta Tem horta A gente tenta criar uma coisa Isso já de forma Intencional 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 Porque Isso tudo favorece Esses transtornos Que a gente vem discutindo Aqui no programa Transtorno de ansiedade Depressão Transtorno do pânico E Como eu tenho frequentado Bastante a clínica Eu percebo que isso Realmente ajuda Para quem está precisando Eu acredito que sim Acredito muito nisso Doutora Voltando ao assunto Do toque Que é o transtorno Obsessivo-compulsivo Quem tem toque Pode desenvolver Outras doenças O toque Sim Geralmente o toque Ele vai fazer Com que a pessoa Fique deprimida E o toque Muitas vezes Eu acho que o mais comum No toque É a depressão Além do que A gente fala também Da abuso de substância Porque eu posso começar A beber Usar maconha Ou alguma outra Droga sedativa Para poder lidar Com a ansiedade Que o toque gera Mas eu acho que o mais comum Seria mesmo o toque Gerando a depressão Se associar a depressão O toque é uma doença incapacitante Ele pode ser motivo De aposentadoria Ele pode se tornar Refratário Ou seja Você tenta com medicação Com terapias E você não consegue tratar Então o toque Ele pode ser Ele pode ter uma Ele tem uma versão Bem terrível Muitas vezes É uma coisa Amena Muitas vezes não Eu acho que na maioria Às vezes não é amena Não É uma coisa que causa Bastante sofrimento Mas que a gente consegue Controlar Mas existem Aspectos do toque Existem casos Onde as pessoas Têm que se aposentar E se tornam incapacitadas Mesmo Então o toque É uma doença grave É porque Como você disse O toque A pessoa repete Aquela ação Várias vezes Então já perde Bastante tempo E isso pode incapacitá-la Realmente Mas como prevenir O toque Doutora Porque Você falou bastante Também da parte genética Que às vezes A pessoa já nasce Com essa tendência Mas existe alguma forma De prevenção De cura Que eu saiba Prevenção Não Não conheço Forma de prevenção O tratamento Ele é baseado Ele tem Basicamente duas vertentes A medicação E a psicoterapia Não é No caso do toque A medicação É fundamental É muito 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 importante Muito No caso do toque Só a terapia Eu não recomendaria Então eu acho Que aqui É muito claro Que a pessoa Precisa tomar a medicação E essa medicação Tem que ser dada Por um psiquiatra Isso porque Como eu disse É uma doença grave É uma doença Um pouco complicada Então ela precisa De acompanhamento Do psiquiatra O toque Claramente é isso E o acompanhamento Do psicólogo Ele envolve Entender Ajudar a entender Ajudar a aceitar Essa questão do toque E a técnica Mais usada É a exposição gradual Também Então vamos supor Se o meu problema É se você me tocar Eu tenho que te tocar De volta Então vamos ver Quanto tempo eu consigo Me controlar Sem eu ter que te tocar De volta Né Às vezes Ou se eu tenho Que lavar a mão Então de propósito Eu não vou lavar a mão Então eu vou vendo O tempo que eu consigo Ficar Controlar Sem realizar Esses rituais Então a gente Tentar isso controlando Mas isso é muito difícil Sem a medicação É bem difícil Conseguir isso Sem a medicação Mas Então seria O tratamento Seria uma combinação Dos dois Mas nesse caso Eu coloco Bastante ênfase Na medicação Na necessidade da medicação E como que Os familiares Podem perceber Que alguém Algum membro da família Tem esse transtorno E que precisa De um socorro Geralmente aquilo Chama atenção Uma dica E as coisas Então por que ele demora Tanto tempo Assim para tomar banho Por que ele demora Tanto tempo Para se arrumar Ou por que a tarefa Não está pronta Ou por que ele sai do trabalho Termina o expediente Mas por que ele demora Tanto tempo Para chegar em casa Então as pessoas vão Eu acho que uma primeira Suspeita pode ser Essa questão do tempo Tempo para realizar As atividades E por exemplo Quando é criança Você tem que perceber Ou também no adulto Você perceber coisas Que estão sendo escondidas Então ele está Muito tempo Por exemplo A criança está trancada Então ela fica Trancada no quarto Porque ela esconde Um pouco aqueles rituais Que ela está fazendo Ou ela não quer Que a família Contamine Determinadas áreas Que são dela Criança pode ter toque Também Então eu preciso ver Também o tempo Que a criança está perdendo Ou está gastando Com alguma coisa O que ele está fazendo Lá sozinho Por que ninguém pode Pôr a mão naquilo ali Por que aquilo tem que ser Ordenado de uma determinada forma Ou será que ele está contando Ou por que no caderno dele Tem isso, 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 isso Então você tem que ir percebendo Alguns comportamentos estranhos Algumas coisas A questão do isolamento A questão de repetir Determinadas coisas A questão de evitar Determinadas coisas Por que ele está evitando aquilo Por que ele não quer aquilo Por que ele evitou E a questão do tempo Que leva para fazer as coisas Então aí a gente tem que suspeitar O adulto Ele pode até contar E perceber Que ele está com toque Mas a criança Pode ser que não Então a criança Por exemplo Ela começou a contar Várias vezes aquilo E ela não tem muito Aquele discernimento De que aquilo é anormal Só que ela chora Ela chora Ela faz birra Às vezes ela tem Por isso que toda Não é choro e birra Não significa sempre Falta de limite A gente precisa sempre avaliar A criança E ver o que é Que está acontecendo Por que a criança Está gritando Descompensou tanto Só porque tirou Uma coisa ali do lugar Só porque Não foi por um caminho Foi pelo outro Só porque fez Então Uma das possibilidades Existem outras Mas uma das possibilidades É a criança ter toque Né? Doutora E qual é o desconforto Qual é o nível De sofrimento De uma pessoa Que tem esse transtorno? Ah, é bem grande Horrível Horrível Porque você tem que Ficar repetindo Aquele ritual E mesmo repetindo Você continua ansioso E se você não repetir Você continua mais ansioso Ainda É horrível É um sofrimento Assim Bem Um desconforto Bem grande Talvez a comparação Se você está cheio De coceira Com alergia E eu não deixo Você se coçar Né? Nossa É uma coisa Assim Bem angustiante E você Como médica Neuropesiquiatra Você lida Com essas situações É comum? É uma doença comum? É comum É comum em adulto E é comum em criança Também É comum É muito comum Vir acompanhado De outras coisas Então às vezes É acompanhado Do transtorno de Tourette Que é um transtorno De tiques Tiques crônicos Às vezes Pode aparecer Muitas vezes Como eu disse Acompanhado de depressão Às vezes acompanhado Também de ansiedade Generalizada Quer dizer A pessoa está No geral Ela está Ela está ansiosa Ela está inquieta Ela está apreensiva Ela está angustiada Então às vezes Vem acompanhado De outras coisas Também Mas é comum Tipo 2% da população Isso para uma doença É comum É Nossa E é um número Bastante considerável Né? Bom O nosso programa Vai ficando por aqui Eu agradeço A sua companhia De todos os dias E você já sabe Que você pode mandar A sua sugestão de pauta A doutora estará sempre Aqui nos apoiando E ajudando Também Levar até você Conhecimentos que são Importantes para a nossa vida E o nosso dia a dia Doutora Muito obrigada Mais uma vez Obrigada Obrigada pela oportunidade Bem-vinda Sempre Obrigada